Olá a todos! No vídeo de hoje vou apresentar a placa de desenvolvimento CH32V307, que chegou em minha casa recentemente. O produto veio em uma caixa, e o seu interior estava muito bem embalado, com plástico bolha e embalagem antistática. A placa veio com seus headers para pinos de debug e GPIO. Em virtude da quantidade de pinos, e também devido ao formato da placa de desenvolvimento, vou substituir os headers machos para os pinos de GPIO, o headers fêmea. Este é o resultado depois da solda. Ligando a placa na porta USB, percebemos que o microcontrolador veio com um programa de demonstração de piscagem dos LEDs, LED 1 e LED 2 da placa de desenvolvimento. Estes são alguns modelos de placas de desenvolvimento baseados no mesmo chip. Nesses dois modelos, o WCH-Link vem integrado à placa, seja dentro da própria placa de desenvolvimento, seja vendido separadamente. A placa vem com headers de PIO, headers para interface SWD, slots para cartão de memória, botões de seleção de boot, de usuário e de reset, dois conectores USB tipo C fêmea, conector RJ45 para interface Ethernet, LED indicador de estado liga e desliga, dois LEDs de usuário LED 1 e LED 2, regulador de tensão 3V3 para as portas USB, memória flash SPI e memória EEPROM externas. O microcontrolador vem com um núcleo RISC-5 de 32 bits, com unidade de ponto flutuante, 144 MHz de Glock e instruções de multiplicação e divisão em um único ciclo de Glock. O microcontrolador vem com uma quantidade generosa de pinos de PIO, no total de 80 pinos, desbancando os 72 pinos do Arduino Mega. E também vem com uma quantidade generosa de periféricos de conectividade, que dispensa o listar neste vídeo. A IDE para este microcontrolador chama-se Mão River Studio, que pode ser baixada neste endereço. Trata-se de mais uma IDE baseada em Eclipse. Para quem já estiver acostumado com ela, não sentirá diferenças. Fique agora com o processo de instalação, que é bem simples. Com a IDE aberta, abra o projeto de demonstração. No meu caso, vou escolher o projeto de demonstração de PIO, que pode ser encontrado neste repositório do GitHub. Abrindo o projeto de demonstração, todas as configurações para a placa já são importadas. Vamos abrir o arquivo main.c. Repare que ele liga e desliga os dois LEDs, LED 1 e LED 2, da placa de desenvolvimento, que são exatamente aqueles dois LEDs que vimos piscar quando ligamos a placa pela primeira vez. Para compilar, basta clicar em Build, assim como no Eclipse. A parte de Flash, infelizmente, vai ficar para uma outra oportunidade, porque eu não comprei o WCH Link e estou sem alternativas para realizar a gravação deste microcontrolador. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima!